Hoje, quarta-feira, você precisa saber dos principais assuntos do dia, que você confere agora pelo canal NBS para ficar bem atualizado. Bolsonaro, Michele, Oacef e Mauro Cid são intimados a depor no mesmo dia para caso das joias. O objetivo dos depoimentos é evitar uma possível combinação de respostas. Arcabouço fiscal é aprovado sem Fundeb e novas regras vão substituir o teto de gastos. Assim que for sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o novo marco fiscal extinguirá o teto federal de gastos, que vigorava desde 2016. Desabamento de ponte em construção mata 26 trabalhadores na Índia. Somente duas pessoas sobreviveram. Até o fim da manhã, 18 dos 26 corpos tinham sido recuperados pelas autoridades. Bolsonaro acaba de ser internado em Hospital de São Paulo. O ex-presidente está sob os cuidados do médico pessoal. Exame de rotina. Bolsonaro deve ter alta amanhã. O ex-presidente está internado no Hospital Vila Nova Estar em São Paulo. Uma criança de dois anos cai em tanque de peixes em Caldas Novas e morre. Menino brincava em uma ponte quando caiu em tanque de peixes e se afogou. Ele chegou a ficar três dias internado, mas não resistiu. Autoridades do Havaí estimam ao menos 1.100 desaparecidos após o incêndio, que marca o evento mais letal desse tipo em um século nos Estados Unidos, que resultou na trágica morte de, no mínimo, 115 pessoas. Coletor de recicláveis é agredido por segurança no metrô de São Paulo. Vítima da violência, vive em situação de rua e foi espancado na estação Tucuruvi, zona leste da capital. E a prefeitura de Ribeirão Pires entrega a Vila do Doce, totalmente revitalizada. Espaço que é um dos principais pontos turísticos da cidade e que recebeu modernização estrutural e nova iluminação. E ainda falando de Ribeirão Pires, o Festival do Chocolate da cidade arrecadou 60 toneladas de alimentos donativos que serão destinados, por meio do Fundo Social de Solidariedade, a instituições solidárias e famílias em vulnerabilidade no município. Polícia Rodoviária Federal aprende carga milionária de cigarros. Mais de 900 caixas de cigarro foram encontradas nas carrocerias e dois homens presos em flagrante. E o nono batalhão da Polícia Militar recupera armas de fogo e 54 munições em casa abandonada em Teresina. Ao avistarem a viatura, os indivíduos empreenderam fuga e chegaram a efetuar vários disparos contra os agentes. E em Mauá, a passarela está sendo feita manutenção. Porém, a população questiona o valor 800 mil por uma obra paliativa, nivelamento e ancoragem. Com este valor, daria para reformar a passarela em toda a sua extensão e não por 20 metros de obra como está sendo apresentada. O povo está de olho. Agora, enquanto você acompanha as notícias no site do canal NBS, na mesma plataforma, você ouve músicas, informações e prestação de serviços na Rádio Cidade 10. É você mais conectado. Oferecimento Consigás, a maior distribuidora de gás da cidade. Preço justo e qualidade. Presidente Castelo Branco, 2163, no Jardim Zaira, sob direção do Neguinho do Gás. É amigo, você conhece e confia. Essas e outras matérias você acompanha acessando o nosso site, que é o www.canalnbs.com.br. Se inscreva em nosso canal no YouTube, aperte o sininho para receber as notificações e, é claro, nos acompanhe também em todas as outras redes sociais. Pois a notícia, informação, prestação de serviço e o entretenimento, com responsabilidade e seriedade, nos dá prazer de trazer para você. Um grande forte abraço e até o próximo conteúdo.